Fala aí galera, beleza. Vamos então começar aqui o conspirado detonado aí do Minecraft, ele de menor, fala aí mano. Fala aí galera, beleza, bom. Vamos tá começando aqui né, o guia de Minecraft. Então vamos lá, primeiramente vamos pegar aqui madeira, certo? Isso aí. Que no caso a madeira que é um dos materiais mais importantes assim no início do game. É, não vai tá tendo o som do jogo né, né Lourinho? Avisa aí por quê. É galera, tipo, porque estamos sofrendo de muitos problemas técnicos com o PC dele, negócio de mixagem. Então a gente vai fazer o seguinte, ele vai gravar o vídeo dele, eu o meu, aí ele vai separar o vídeo e o áudio dele. E ele vai colocar no, e ele vai me separar o áudio dele, então aí eu vou colocar no meu vídeo e vai ficar de boa. Isso tem que ser sem o som, senão vai sair o som do jogo dele no meu, aí vai ficar uma bosta. É, vai ficar estranho. Então eu coloquei só musiquinha só pra não ficar tão chato. E é isso aí né, vou pegar madeira aqui ó, essas daqui são das árvores bugadas, que na verdade não é bem um bug. Mas, vamos descer. Vamos tentar pegar tudo aqui. Principal matéria aqui pra pegar no início do bagulho é madeira né, vamos pegar aqui. Vai ser um guia detonado aí, como sobreviver certo, porque pra quem não sabe, Minecraft é um jogo quadriculado, como vocês podem ver. É, é um jogo tudo quadrado. Que, tipo assim, é... A gente meio que tá numa ilha né, a gente tá solitário. Aí galera, isso aqui é muda ó, esse negócio que você fica aqui no chão, que você planta pra nascer de novo. É, isso aqui ó. Então galera, como vocês podem ver, no canal do Lourinho, vai tá o vídeo da câmera dele no meu, o meu né. De vez em quando eu vou tá apertando o F assim ó. Nossa, olha só quanto monstro ali. Nossa, que doido. Ah é galera, e eu tô... Tem que pegar pra fazer um cubiculozinho né. Eu tô com o skin do Leon galera. E tipo assim, eu queria tá explicando algumas coisas. Engraçado, vocês vão ver aqui que no meu não tá assim. Não, é normal, é porque só fica só no meu. Então, aí galera, o que que acontece? Eu queria tá perguntando se vocês querem que eu fique com essa textura e pack, que pra quem não conhece Minecraft eu tô com uma textura e pack, por isso que não é tudo totalmente quadriculado. Eu não. Ele não. E eu queria saber aí se vocês vão se importar, não sei. Devo ficar com essa textura e pack e com esse skin. Se não eu vou tirar, tá? Vou tá pegando o normal. Porque eu também tinha um certo preconceito com essa coisa. Só que eu gostei muito desse textura e pack aqui. O nome vai tá na descrição do vídeo. É só a tags 1.0.2 o nome desse textura e pack. E eu gostei muito dela, tá galera? Eu sei todas as coisinhas. É a melhor textura e pack. Aí galera, isso aqui é HD. Tem HD. Podem ter certeza que eu não vou, tipo, ficar falando, ai, que que será isso aí? Porque eu já decorei tudo que tem nesse textura e pack. Então, é isso. E bom, vamos voltar aqui a falar aqui do jogo, né? Esse jogo aqui é o... do Minecraft, né? E tipo assim... Nossa, novidade que esse daqui é o Minecraft. É um jogo, digamos, que seja infinito. Porque chegar no final... Chegar no infinito do mapa é quase impossível e... Ele é bem grande. E eu tentaria, ia demorar mais de um mês. Cadê tu, Lurin? Creio eu. Tô aqui embaixo pegando o madeiro. Ô galera, é bem possível direto tá apertando o F pra tá mudando a renda de distância, tá? Porque eu... O meu jogo dá uns lagzinhos aí quando eu aperto... Opa, cogumelo. Isso aqui é cogumelo, tá? Isso aqui é cogumelo marrom. No caso, porque eu tô com a textura e pack. Ó, tem uma aranha ali. Aranha de dia é bem, tá? Ah sim, isso aí que eu queria tá falando, tá galera? Minecraft é um jogo de sobrevivência. Que no... Quando tá de dia... É... Aparece... Nem sempre aparece monstros, tá? Pode aparecer algumas aranhas, tal. Mas só no escuro. E... Olha lá, e Creepers. Que é um jogo de sobrevivência. Porque de noite... De noite... Aparece monstros. Então a gente tem que... Então a gente tivesse que construir uma casa pra se sobreviver. É, o objetivo básico do jogo é você construir uma casa e tá feito. Pra, tipo, morar lá e se proteger de Creepers, tal. E monstros. Mas você pode também sair pra brincar, né? É, pode sair... Dá pra fazer montanha-russa... Várias outras coisas. Lourinho, eu tô perdido. Cadê tu, mano? Aqui no respawn. Nossa, tá indo no respawn, beleza. Isso aí, né? Beleza, eu vou ensinar aqui agora... Vou ensinar aqui agora como que... Eu fiquei na madeira, já tem bastante. Peraí, peraí, peraí. Enquanto você ensina, eu vou mostrando como é que vai. Vai, fala aí. Então, galera, aqui é a área de Creepers, a área de trabalho. Tem esses quadrinhos aqui de quatro quadrinhos. Não, peraí. Ô, Lourinho, rapidão, rapidão, rapidão. Aí, galera, como vocês viram aqui, né? Eu tava com um hack aqui, só que a gente não vai tá usando. Eu esqueci de apertar O. Porque eu não vou tá mais usando esse hack aqui no detonado. Não vou tá usando, né? No detonado. Então, nem eu, nem o Lourinho. Então, fiquem tranquilos, tá? Que dali é só porque eu tava usando aí em outro servo. Você tá brincando mesmo? É. Então, galera, tipo... Você pega a madeira aqui, né? De boa. Tipo, se você deixar aqui, pegar ela com o direito, ela vai pela metade. Você seleciona ela com a esquerda e apertar com o direito. Só com a uma. Então, eu coloco a madeira aqui e vai processar a madeira. Vai ficar essa madeira aqui. No craft aqui, vai virar essa daqui, ó. Que uma dessa bruta dá quatro dessas. Então, compensa muito mais você usar a madeira refinada. Além do mais, ela usa pra fazer certas coisas aí no jogo. Ah, sim, galera. Mais uma coisa, tá? Sempre deixa um pouquinho aqui de bruta. Porque pra gente tá fazendo o carvão vegetal. Porque nem sempre a gente acha o mineral, certo? Porque o mineral é tipo da terra e tal. Aí, galera, se a semente, quando você quebra o capim, vai, né? Então, assim, ó. Eita, lourinha, caso. Vocês fazem o quimete. Beleza? É. Vou fazer a casinha em B aqui. Eu vou soltar o quimete aqui com o direito. Beleza, vou fazer a casinha em B aqui. Fica aí dentro. Beleza, galera. Assim, ó. Vocês fazem um stick, né? Um graveto. Ups, tô soltando madeira errada. Então, vamos fazer a ferramenta. Colocando dois sticks assim, embaixo do outro. Assim, pra fazer uma picareta. Eu aconselho a fazer só uma picareta. Picareta, tem isso? Uma picareta. É, pra você ir já pegando só pedra. Não pegando, fazendo todas as ferramentas de madeira. Ô, lourinha, dá uma cavada aqui, mano. Dentro da nossa casa aqui, pra gente ver se acha pedra. Não, vou cavar essa montanha aqui, ó. Então, galera, isso aqui é pedra, beleza? Bom, eu vou tá ensinando aqui como é que faz uma porta, tá? Isso aqui, galera, é madeira refinada, tá? No negócio. A gente nasceu em um mundo bem da hora, cara. Bom, deixa eu tô fazendo uma portinha aqui, né? Porta é isso aqui, ó, galera. Eu achei ferro, ó. Galera, esse negócio aqui com uma mantinha é ferro. Depois da manhã, de manhã... Nossa, eu falo como se fosse... Depois da manhã, de manhã, de manhã... Então, galera, olha só. Eu ensinei ali como é que faz a porta. Isso aqui é o workingbench, tá, galera? Que quando vocês podem ver aqui, quando você apertar E, tem só o craft aqui de 2x2. Já aqui fica 3x3. Então, no caso, é bem melhor. Deixa eu fazer uma porta aqui, pro lourinho entrar. Uma porta aqui na nossa mini casa. Uma dica, tá, galera? Sempre que você for pôr uma porta, põe ela de fora pra dentro. Já tá ficando melhor pra poder entrar nela. Beleza, galera. Vamos tá fazendo aqui o resto das ferramentas. Coloca o stick assim, que é a pedra. Pode variar de matéria. Pode fazer ferramenta. Pode ser primeiro de madeira, depois de pedra, ferro. Depois Diamante E depois ouro. Falei em ordem de... Pô. Assim vocês fazem a pá. Pra ficar dentro de emoção, eu vou fazer uma de pedra. Joga a pedra aí pra mim, por favor. Pera aí. Só pra eu fazer um negocinho aqui que tá ficando escuro. Galera, Minecraft... Assim vocês fazem a espada, ó. Beleza. Toma essa pedra aqui. Vai jogar. Acho que dá. Ih, 7 não dá. Tem que ser 8. Feio. Faz o que que é mais importante. Fornalha. Nossa, minha... Vai lá e pega mais uma. Rápido, rápido, rápido. Epa, tem muito creeper ali. Caraca, ferrou. Então, galera, a gente... Não, o que que acontece é se eu morrer, eu respawn é ali. Não, não, não. Mas vamos tentar não morrer, não. Aqui, ó, galera. Se vocês ficarem em uma situação dessa, eu já fiz muitas vezes isso. Faz só um buraco no teto, assim, ó. Que só as aranhas podem subir aqui e ficar te olhando. Só que não dá nada, tá? Pelo menos ilumina. Por quê? Tá bom. Minecraft é um jogo que... Quando tá no escuro, os monstros nascem. Tipo, pode... De noite fica muito escuro. Então, por isso que os monstros nascem. E se você pode estar de dia e você fizer um quarto totalmente escuro, vai dar spawn de monstros. Que nesse jogo aqui tem vários monstros. Tem esqueleto que morre com a luz do dia. Zumbi que morre com a luz do dia. Creeper que explode do lado de você que não faz a luz mais forte. E as aranhas que de dia elas ficam pacíficas. De noite elas são do mal. Deixa eu fechar a portinha aqui. Beleza, galera. Com o que, ó. Se você lembra no negócio, com o que esse mando, assim, que nem eu fiz pra aí. Valeu, valeu, valeu. Então, assim que vocês fazem uma fornalha, ó. Vocês coloquem ela assim. Nessa posiçãozinha aqui que vai estar fazendo uma fornalha. Deixa eu tacar ela aqui. A gente esqueceu de pegar o algodão pra fazer uma camola, Lourinho. Na hora que eu fui tacar o bagulho. Bom, agora aqui vamos fazer aqui carvão, certo? Vocês taquem a madeira bruta ali. Madeira refinada ou qualquer coisa assim que contenha fogo ali. Pronto. Olha lá, já vai dar uma boa iluminada. Mais madeira. Agora deixa eu tampar aqui o nosso teto, né. Tampar com terra mesmo. Como vocês podem ver, ó, Lourinho, dependendo do item, ele flutua, tá? Vê esse negócio aqui, ó, charcô. Que o normal do carvão é cor. Mas tá charcô porque é tipo carvão mineral. É, não, é carvão mineral não. É carvão vegetal. Pegar um aqui. Bom. Epa. Opa, foi mal, peguei. Deixa eu pegar umas madeira aqui. Porque eu esqueci de fazer stick. Vamos tirar aqui. Aí, galera. E uma coisinha da atualização 0.6.6, tá? Quando vocês apertam... Não, galera. Apertar com o dedo direito, olha só. Vocês coloquem dois aqui. Apertar com o dedo direito uma vez, aí vem o máximo. Aí, pra fazer tocha, vocês coloquem nessa posição. Vai tá vindo o quarto. Apertar com a tocha bem de boa. Deixa eu tacar a tocha aqui. Bota a fornada, é que a ilumina, né? Bom. Taca duas tochinhas aqui pra ficar de boa. Nosso cubículo, já dá pra passar a noite. E aqui deixa eu fazendo aí o resto de negócio. Deixa eu... Não quero gastar toda essa madeira refinada, não. Fazer mais um pouquinho aqui. Nossa, eu tenho muito. Bom, vamos esperar o que fazer, né? Daqui dá pra ver alguns monstros, às vezes. Dá pra escutar os monstros também, tá, galera? Porque como não tem som, né? Eu sou o Leon Beach. Quero zumbis. No meu céu, menininho. De olho azul. É nóis. Eu sou o de menor, parceiro. Beleza? Vamos lá. Vai dar pra fazer só mais um negocinho ali só. Beleza. Deu pra fazer certo. Oh, roubou meu carvão, hein? Madafoca. Isso. Tudo mal. Beleza. Vamos processar essa madeira aqui, ó. Quando vocês viram lá, né, galera? Eu coloquei assim, ó. Se vocês colocarem assim, ó. Apertar uma vez com o dedo direito, ó. Vem todos, o máximo. Galera, F5. Faz essa câmera aqui. Assim. Oh, oh, oh. Ah, eu sou o Leon Beach. Bom, tá bom. Não quero ver mais. Beleza, galera. O que mais que a gente pode ser? Deixa eu ensinar os comandos aqui. Com o dedo direito, você coloca o bagulho. Shift e agacha. É, shift e você não cai do lugar. Quer ver? Deixa eu fazer um buraco aqui, ó. Ele não avança mais que isso. Olha lá. Ele fica travado. Na beirinha do buraquinho. Oh, Lorim. Bora fazer uma menininha aqui, pô. Só pra passar a noite. Quando não tem negócio, não. Sua HD aí tá muito cheia. Olha aí. Dá uma olhada aí. Não, não. Minha, que eu acho que não faz um HD, não. Ah, então bora fazer cavar e vai... Oh, passa um pouquinho. Ah, não. Já tenho pedra. Bom, galera. Aqui, ó. Aqui é a picareta. Pra quem não viu o negocinho aí do Lorim. Isso aqui é a picareta. Aqui funciona tanto com madeira refinada, quanto com negócio e dois sticks. Vai fazer uma picareta. Pra quebrar pedra. Cada arma tem a sua... Tipo, sua matéria principal, certo? Pra você tá quebrando. Isso aí. Ah, galera. Machado... Pera aí, rapidão. Se você quebrar a picareta com a mão... Se você quebrar a pedra com a mão... Não vai dropar nada. É, a pedra demora um ano e não dropa. Agora, se você quebrar a picareta com a mão... Dropar seria o quê? Tipo, você quebrar o bagulho... E dropar o que... O que é ele. Tipo, ó lá. Dropou uma terra, né? Coloca a terra aí de volta. É, areia. Areia. É isso. Bom, tu tá fazendo uma pazinha aqui. Eu ensinei como fazer o machado, certo? É três assim, de lado. O machado é pra cortar madeira. E pá, terra, areia, etc. Bom... E escada, que a gente vai tá precisando agora, certo? Uhum. Faz assim, ó. Em forma de H, ó. Faz uma lera, esse lado, só. É isso aí. E, galera, então, pra vocês estarem assistindo o vídeo completo... Vocês tem que assistir no meu canal aí do Lourinho, tá? Não sei que vocês queiram assistir só de um, só do outro. Tanto faz. Portanto, se inscreva nos dois. Risos. Bom, é... Isso aqui, galera, é sandstone, tá? É pedra de areia. É um pouco mais forte que a... Negocinho bom que ela flutua. E se você, tipo, querer sandstone e... Tivesse uma areia, você coloca assim, que nem pra fazer... É, quatro, assim, ó. Coloca quatro areias, assim, que vai virar sandstone. E isso daqui, galera, é... Dá pra fazer uma sopinha com ele. Tem dois tipos de cogumelo. Você coloca os dois e uma bacinha, que eu vou tá ensinando. Que faz uma sopinha que aumenta cinco vidas. Faz tipo prato de índio. É, um pratinho lá, mal tenso. Então, galera, quando vocês forem minerar, sempre leva tocha. Até eu tenho pouquinha tocha aqui, mas eu acho que já dá. Tem dezesseis. Bom, já fez o negócio aí, bora cavar, então. Desce aí, tio. Desce com dois, vai. Aí, boa. Vou desse lado aqui. Opa. Uma coisa, nunca cava pra baixo, que nem a gente tá fazendo, assim. Não, é. Tipo assim, ó, galera. Cavem no meio. Quer ver, Lorena? A gente tem que ficar, tipo, no meio, assim, ó. Cava um... Aí, ó lá, ó. Aí o carinha não vai cair, ó. Aí, pra você, tipo, colocar a escada, é só você colocar assim, ó. Apertar com o dedo direito, certo? Isso aqui é gravel, tá, galera? Cascalho. Não dá pra fazer bossa, nenhuma coisa. Mas ele dropa flint. Porque você faz flecha e... Esqueiro. Esqueiro, que no caso é muito bom. E no meio aqui, vocês tão vendo, né, galera, que ele é bem estranho, ó. Só que eu achei... Mano, essa textura aqui, galera, eu achei ela muito da hora. Então... Se vocês não gostarem, me falem. Que eu vou tá... Vai cair aqui, sim. Que eu vou tá... Colocando a normal, tá? Bom, pra que cavar assim, galera? Porque tem vários minérios, tá? Pra gente tá fazendo ferramentas melhores em todas as coisas. Ah, é. Eu achei ferro ali, mas quando ficar de manhã, a gente pega. Beleza, então. Aí não vai demorar pra ficar de manhã. Eu vou... Eu vou cavando aqui pra baixo. Tá de manhã já, ó. Tá de manhã já? Aí, galera, isso aqui é o ovelha, ó. Pega a espada, dá uma... Uma... Uma parada nela. Vai dropar o U, que é a lã. Que serve pra fazer campo pra gente passar. Ah, meu. Ele tem um creeper, ó. Bom, eu tenho... Ah, não. Eu esqueci de fazer a espada. Vai na mão mesmo. Vou matar o creeper na picareta. Ó, galera. O creeper é spod, tá? Então, muito cuidado com ele. Ele tira muito dano. Então, pra atacar ele, tem que ser tipo assim, ó. Ataque, corre. Aí ele chega perto de novo. Ataque, corre. Ai, explodiu. Pagabundo. Ó, bom que não tirou dano. Porque assim a gente pega a terrinha que tem aqui. Depois a gente vai tá se mudando. Apesar que esse mundo aqui é bem da hora. Não, apesar de que fora do vídeo, a gente deve tá expandindo a casa. É, expandindo. Fazendo essas coisas aqui, tá, galera? A gente tá fazendo meio que o básico. Primeiro vídeo vai ser bem grandinho. Galera, esse negócio aqui é o ferro. Esse negócio é similar, né? Só com picareta de pedra e ferro. Esse assim, que o ferro quebra, tá? Ai, você derrete ele na fornalha. Porque esse aqui ainda tá falando de miner. Derretendo ele na fornalha, ele vai na barra de ferro. Você pode utilizar ferramentas e várias coisas. Sim, galera. Como vocês estão vendo aqui também, ó. No meu... Minha parte aqui, ó. Que os animais, eles deixam bastante... Eles... Tem bastante animal nesse negocinho aqui. Eles deixam algumas carnes, etc, certo? Ai, que que é isso, mano? Nossa, que tenso. E, ó lá, ó. As galinhas botam ovos, claro, né? Ai, as vacas deixam pele pra gente. Tá fazendo uma armadura pra gente. Tem armadura de ferro. É... Só não tem de pedra, infelizmente. Ali, galera, ó. Mapa bugado. O monstro ali que emano. Dois creepers ali. Meu wafo aqui não caiu. Ó, mano. Sem espada é um saco. Bom, aí, ó. Já dá pra fazer um capacete, um negocinho pra mim. A flor, se é pra você fazer corante, eu nem gosto, então. Pelo menos agora não. Corante pra você tingir a lã. Ah, morre, vaca. Nossa, que bosta. Beleza, galera. A gente deve estar ficando bem com briga, né? Então, vou estar ensinando aqui como é que derrete o ferro, ó. Você vou colocar aqui uma madeira refinada. Coloca aqui o ferro, ó. Iron water. E vai começar a derretar. Daqui a pouco eu mostro. Bom, e galera... Vamos colocar a lã assim. E galera, olha só. É... Vamos tá... Aqui, bambu! Achei bambu. Isso aqui é bambu, tá, galera? Acha... É cano, né? É cano de açúcar, no caso. Ele nasce do lado dos bagulhetezinhos aqui. Ó, a musiquinha do mal aí. De água. Então, beleza. Pegamos aqui. Já tem mais bambu ali? Foi impressão. Não, aqui dele é cacto. Nossa, mano. A gente teve sorte, cara. Esse mundo aqui é bem da hora. Pra gente fazer bastante coisa ali. Tem uns negocinhos ali que depois a gente vai tá iluminando, ó. Porque ele provavelmente deve ter muito monstro. No próximo vídeo, provavelmente, a gente deve fazer minerando ou coisa do tipo. É, galera. Que esse daqui, como é o primeiro, a gente tá bem sem jeito ainda. Um falando por cima do outro aí. Só que a gente vai tá acostumando, tá? É o início. Aí, galera. Isso aqui é ferro, ó. Geralmente, galera. Eu vou ficar apertando o F, tá? Igual vocês viram aí agora. Que sai bastante o lag. Ovo, dá pra você tacar e às vezes nasce uma galinha. Ui. Bem tenso. Tá galinha com os ovos de outro. Bom, eu vou tá ensinando aqui como fazer uma armadurinha. Deixa eu fazer aqui uma armadurinha lá. Já vou expandir a casa. Fiquei no sabão. Vai aí, tio. Pode ir. Ó, você tem uma... Deixa eu me picareta aqui de madeira. Eu gosto. Eu odeio essa bosta. Bom, deixa eu tá mostrando aqui, ó. O bom do multipeiro é que, tipo, enquanto um tá fazendo uma coisa, que não é muito difícil alocar, o outro já pode ir fazendo outra coisa e tal. Bom, galera. Isso aqui dá pra fazer a blusa, certo? A blusa aqui de couro de vaca, ó. Fiz a blusa. Depois eu vou tá ensinando no resto. E aqui, o que que você faz? Vem aqui, pega ele e coloca bem aqui, ó. A blusa. Ó lá, ó. Agora o Leon tá com uma armadura, parceiro. Haha, ele tá com colete. Comprou do Mercador. Olá, Mercador, aí. Vem de um negócio, hein? Opa, valeu, hein? Dois Leon. Dois Emo. Que bosta. Só emo, só dá emo nessa bosta. Né, mano? Porra. É, deixa eu ver aqui se eu peguei lã, mano. Ah, tinha umas ovelhas lá. Eu esqueci de dar um soco na ovelha. Galera, com a lã a gente faz cama. Eu vou tá mostrando aqui como fazer. Ali, ali tem bastante ovelha. Mas tem bastante porquinhos, tá, galera? No início, sim, dá até uma certa dó. Mas é porque ele dropa carne. Muitas vezes a gente precisa dessa carne aí pra tá vivendo. Aqui, galera. É, o macete também no porco. É que você sempre queimar ele. O isqueiro vai estar assim, mas na frente. Aham. Ele já dropa carne. Já dropa o bacon, já. Prontinho. Preparado pra o pai do Chris comer. Então, aí ele economiza cinco reais e noventa e cinco centavos. É, mano? Tenso. Né? Bom, olha aí. Mais um negócio. Mais uma vaca. Não tenha dó desses animazinhos. Reparem aqui também que tem essa barrinha no machado. Que quanto mais você vai quebrando, é... Mais vai gastando. É, isso também. Olha lá. Tá vendo aqui a picaretinha de madeira. Tem uns negocinhas. Eles acabam. E quanto melhor for, mais rápido vai quebrar o item. Mais... E... Mais duradouro é, certo? Menos a de ouro. Que no caso, a picareta de ouro quebra, tipo... Quebra item rápido. Muito rápido, mas quebra 30. E acaba. Então, é meio tenso. Com ouro, galera. Aqui, aqui tem carvão. Esse aqui é carvão. Tá? Carvão quebra com picareta aqui de... Qualquer coisa. É, de madeira também quebra, né? Menos a de ouro que é de ouro. Pra você ter ligado que sua seta é pra quebrar. É, do resto é tudo isso quebra. Não tem. Ó, tem umas ovelhas aqui. Vou pegar pra decantar. Aqui, ó, galera. Esse aqui é carvão. Esse aqui é carvão normal, né? Que a gente acha, geralmente, assim, né? Essas caverninhas e tal. No meu desenho, ele é bem tenso. A minha textura, isso aqui é até que boa. Bom, então vou lá tá mostrando como fazer o bagulho. Deixa eu apertar F aqui. F é render de distância, tá? Pra não tá dando muito lag. Ali deve tá cheio de moço, cara. Ó, ovelhinha cinza ali. Ai, ai. Um vídeo bem longo aí pra vocês. Assim, tem lula ali, ó. Aham, tem lula. Lula lá. Mais lula. É, um pouquinho mais melhor de bom pra vocês aí. Um pouquinho mais melhor de bom. Então, pra fazer cama, vocês fazem a base da cama, certo? Isso aqui é isso. Tô me lembrando. Ah, eu peguei a lã pra você aqui, só. Se você precisar. Não, tá, tá. Eu já fiz aqui. Já peguei sete. E coloca a lã aqui, ó, galera. Um, dois, três. Fez uma cama. Coloca um, dois, três. Beleza? Aqui já dá pra fazer duas camas, ó. Tem madeira refinada aí. E vamos fazer duas camas aqui. Apesar de que eu acho que eu tenho... Vinte e nove. Bom, fiz duas camas aqui. Aí a gente dormindo vai passar a noite. Vou tá fazendo duas noites nesse vídeo. Eu tenho uma cama, seu animal burro. Nossa, obrigado. Judia. Bom, aqui tá o bichinho. Aí, galera, mais uma coisa. É bem possível que eu esteja clareando o vídeo nas horas, assim, que fique muito escuro, tá? Porque... Bom... Eu possivelmente não. É, porque ele não, tá, galera? Mas eu sim. Ó lá, vamos tentar matar essa lula aqui, ó. Eita. Ai, ai, ai. Lula do mal, mano. Quando você tá na água, você perde life mais rápido. E você tem que ficar apertando espaço pra subir. Caraca, lula. Morre. Lulinha do mal. Morre, 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 morre. Ah, morre. Ah, morre, lula. Mano, o lula é foda, cara. Bom, vamos pegar aqui os negocinhos. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Dropou, ó. Esse... Essa patinha muito tensa aqui, ó. Serve pra pintar... Bagulho. Nossa, olha só o tamanho da casa e o que o cara tá fazendo. Beleza, é nóis. Nóis que voa. Pega aí mais, ó. Tem alguns aí. Vou pegar mais ali pra nós. Pra você ver como é que eu sou trabalhado. É nóis que voa. Ah, só. Bom, tinha que fazer uma espada logo. Ali. Quando você quebra a árvore só, tipo, dois negocinhos, esse bagulhete aqui vai ficar flutuando, ó, as folhas. Mas se você quebrar ela inteira, ela vai ficar caindo. E cada vez que ela cai, né, vai cair algumas plantinhas pra você estar plantando elas de novo, como a gente já explicou. Talvez a gente esteja meio que, tipo, a gente já acostumou tanto, assim, a jogar esse jogo, que a gente tá meio esquecendo do básico, tipo, explicar algumas coisas básicas. Mas é normal, é o início, tá? Não venham trollar não, por favor, cara. Trollar, vai levar a tiro do mano. Né, mano? Vai levar uma H47 na cara. É, uma H. Vem um troll no meu canal, gente, falando bem assim. Eu sou do comando vermelho, vou te dar uma H47. Nunca vi H47, cara. Deixa eu apertar F aqui pra ficar um bagulho mais maior. Mais maior de grande. Errou! Nossa, tenta fazer uma parkoura. Português bão, hein? Bom, a gente já tava limpando a frente da nossa casa aqui, né? A gente talvez não esteja morando aqui sempre, tá? Porque eu não sou muito fã de morar na areia. Mas talvez a gente expanda um pouquinho ali pra essa graminha, ó. Eu gostei muito do lugar aqui onde a gente deu spawn, ó. Que não é, tipo, tudo praia, nem tudo montanha, nem tudo areia, ó. Tem terra, tem areia, tem algumas montanhas ali com uns buracos no meio. Ah, quando nasce lá no meio do deserto, é só carne e água. É, não tem madeira. Então, se vocês nascerem assim, galera, vocês estão fodidos. Ó, Laurinho, põe uma porta aqui depois. Ok, eu peguei a porta. Ok, ok. Tá bom, ó. Ok, ok, ok. Com 16 wood já dá pra fazer 64, tá? Então, no caso aí vai ficar sobrando dois, ó. Beleza. Pô, já tenho dois aqui. Depois, ó, já vou tá mostrando logo aqui. Aí, galera, nessa minha textura e pack, quando... Aqui, ó. Aqui mesmo já tá o... O orquimente fica com desenho tipo de um armarinho. Bom, então vamos tá fazendo aqui o baú, certo? O baú, façam dois, ó. Coloquem dois assim, no mesmo jeitinho da fornalha, certo? Só que com madeira refinada. Assim, ó. Beleza. Cliquem duas vezes pra tá saindo dois. Beleza. Vou colocar aqui em qualquer lugar, tá? Rapidão, só pra mostrar. Tipo, galera, quando você coloca só um baú... Eu já tô mostrando, já tô mostrando, já tô mostrando. Aqui, ó. Um só fica só esse espacinho de merda. Apesar, galera, que vocês devem achar, né? Que, tipo, Minecraft é o tantinho de item que a gente tem, né? Nem precisa. Só que precisa muito, tá? Que a gente vai ganhar muito mais coisa. Então, olha só. Aqui já tem um baú aí. Você coloca dois aqui. Fica um baú... Um... Largue e não sei o que lá. Então, fica bem maior. Ó, joga a porta aí pra mim, fazendo favor. Pra eu arrumar logo aqui. Aqui, ó. Tô aqui. Coloca aqui de fora pra dentro. Ó, e o foda dessa textura e pack é que as armas ficam meio bugadas. Como vocês podem ver aí, ó. Ó, fecha a porta na minha cara mesmo, imbecil. Beleza. É, madeira refinada. Eu tenho 48 mais 10. Legal. Dá aí. Galera, o... Tipo, um tiquinho, nossa. Trequinha aqui faz assim, ó. O balco. Bom, já tá acabando mais um dia. E o vídeo também. E nada. Bom, minha cama é de casal. Porque ela é super foda. A dois cubinhos de altura. Ah, dá nada não, moço. Depois a gente aumenta isso, hein. Bom, minha cama é de casal. Cai fora daqui. Coloca a sua cama bem longe da minha. Eu não quero mais manjo dormindo comigo. É, né? Vamos dormir. Telhada aberta. Sem tocha. Sem tocha. Tinha tá calado. Tinha, galera. Se vocês dormirem sem tocha, lugar escuro, tá? Vai tá nascendo alguns monstros. Então, iluminem bem o local. Coloca uma espada na mão. É, é bom. Sempre dormir no início assim, tá? Com uma espada na mão. Colocar duas aqui na frente da porta. Ficar bonitinho. Bom, até que tá bem iluminado. Deixa eu colocar algumas tochinhas aqui no chão. Só pra sobreviver mesmo. Não é boniteza no início. Acho que eu não lembro. Ai, o cara passou por dentro de mim aqui agora. Mas eu acho que não pode colocar... Como é que fala? Não pode... Não se pode colocar a cama de frente pra porta. Porque não é assim, mano. É, nem pra janela, tá? A janela eu vou tá mostrando aqui agora como faz. Eu tô ocupada, mas na verdade eu já tô indo. É, beleza. Eu já tô indo também. Aqui, ó. Vou tá fazendo vidro aqui. Deixa eu ir. Areia. Coloca areia e... Negocinho pra queimar. Carvão. Bom, aqui, ó. Depois que ele dorme, ele já tá deitado aqui no meu. Só que aparece que tá ocupada. A gente chega aqui e dorme também, ó. Beleza. Normal do multiplayer é isso. No meu ali, viu? Olha lá. Ele tá no chão. É, olha lá. Mas na verdade, gente... Beleza. Deixa eu fazer uma espadinha. Uma espadinha aqui. Então a gente já mostrou bastante coisa. Não tá encerrando o vídeo, né? E no próximo vídeo aí vai ter o vidro, certo? O vidro no meu aqui. Olha só como é que fica. Então eu espero que vocês tenham gostado. Uma geração aí bacana aí também. É. O próximo vídeo vai ter mineração. Então como o Lourinho começou, eu termino o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente, avalie. Se inscreva no meu canal. E agora a nova fala no do Lourinho também. A gente vai tá terminando aqui a casa. Ou a gente dormiu com a casa aberta, né? Não, até que esse canal de teto não tem nada a ver, não. Dorme assim hoje no single. Não pego nada. É. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente, avalie. No modo... Multiplay. Não adianta eu deixar aqui no piso. Ou no hardware. Ou no negócio que não é a mesma bosta. Ou é como o monstro é sem. Então, isso daí. Falou. Até mais. Fui. Se perde aí, Lourinho. Falou. Fui.